Olá galera, beleza? Aqui é o João da Palmas Dicas do canal Eldroid e hoje a gente está ensinando a vocês como você está formatando os seus aparelhos fazendo o famoso Hard Reset lembrando que há várias formas de fazer tem como você fazer tanto pelo telefone tem como você fazer tanto pelo seu computador e você também pode fazer como você pode fazer de uma forma bem simples e rápido dentro do seu próprio telefone Então antes de fazer essa formatação, o Hard Reset a gente tem alguns detalhes a se pautear aqui dentro do vídeo antes de fazer qualquer procedimento você vai estar retirando o seu chip SIM o chip da operadora o cartão SD vai prestar atenção se a bateria está em um nível bom pelo menos uns 90% aqui está 96% porque em alguns casos ele vai ficar ligando e desligando para estar reiniciando o seu aparelho então ele vai precisar de energia suficiente para estar fazendo esses boots e como a gente já falou ele vai zerar tudo o que estiver dentro do seu telefone vai ficar como ele tivesse acabado de ser ligado uma coisa bem importante já nesses Androids nesses telefones mais atualizados se você for comprar um telefone de alguém e ele for formatar exija o e-mail o e-mail para você estar acessando o último usuário daquele aparelho para ter a abertura você poder mexer no aparelho sem isso não vai dar para entrar porque ao formatar o aparelho ele vai pedir o e-mail e senha do último usuário então é bom ter por perto esse não vai dar para entrar é mais ou menos que tem um gambiar que a gente faz que dá para destravar a conta Google é tipo isso aqui com isso aqui a gente consegue destravar a primeira formatação é bem simples você vai nas configurações do aparelho você rola aqui a barra para baixo e tem aqui fazer backup ou redefinir clicando aqui você tem logo aqui embaixo restaurar dados de fábrica fazendo isso aqui ele vai avisar restaurar o telefone todos os seus dados serão perdidos serão apagados clicando aqui tudo será apagado deixa o telefone lá parado ele vai reiniciar tudo algumas vezes e vai apagar os dados aí pronto basta colocar a sua senha e começar a usar de novo depois eles nem pedem é só fazer a restauração e pronto vai começar do zero colocando conta Google Wi-Fi a formatação onde a gente apaga todos os dados do aparelho pelo computador você já viu em um vídeo aqui no canal pelo computador é bem simples você vai até a sua conta Google clica nessas bolinhas aqui vai até a sua conta Google busca por segurança e aqui vai ter todos os dispositivos conectados a sua conta basta você clicar aqui no dispositivo que você quer e aqui tem configurar a proteção de limpeza clicando aqui você vai limpar todo o aparelho uma forma simples de você estar resetando também o seu dispositivo essa é a recomendação mais simples e fácil de você estar fazendo a outra exige um pouco mais de cuidado e detalhes então você vai estar desligando o aparelho clica aqui desliga o seu aparelho como eu disse a você você vai estar tirando o cartão SD e o chip SIM você vai estar apertando e segurando o botão o botão volume menos e o power junto por um tempinho alguns segundos depois você solta e a gente vai continuar fazendo o nosso progresso com o volume menos você consegue se movimentar dentro aqui desse menu e com o power você seleciona então você vai até a opção recover e aperta aqui o volume mais para confirmar às vezes aparece esse comando aqui do Android morto é bem simples estar resolvendo isso botão do volume mais e o botão power pronto aqui ele já voltou então a gente vai navegar até essa quarta opção aqui update factory reset aí agora você aperta o botão power o liga e desliga depois você vai estar navegando para essa opção aqui yes delete e pronto você aperta aqui apertando o power novamente e agora ele vai começar a fazer a formatação apagando todos os dados e fazendo um boot no sistema aí vai restaurar o aparelho e assim você vai ter ele novinho em folha esse processo leva algum tempo vai carregar um monte de coisa aqui então você não precisa se preocupar até acabar esse processo por isso que a bateria precisa estar cheia pronto demorou menos que eu pensei ele já está selecionando aqui você vai apertar com o botão power essa é a primeira opção aqui ele completou já complete só basta você apertar aqui agora e pronto ele vai reiniciar com todos os dados apagados e o seu telefone está novinho em folha aquele processo que a gente faz dentro do próprio telefone eu acho bem mais simples e é bem eficiente também pelo computador você faz o processo também e dá certo esse aqui é o mais recomendável quando você quer apagar tudo tudo mesmo do aparelho pronto ele está aqui reiniciando o processo preparando o seu dispositivo as vezes ele pode demorar um pouco quando é a primeira vez que você formata como esse aqui já foi formatado algumas vezes com o teste também ele foi bem mais rápido lógico eu dei uma acertada no vídeo fiz uns cortes para a gente poder trazer todo o conteúdo sem cansar vocês e pronto está aí formatado e pronto para uso basta você configurar aí a sua maneira e já era já tem o seu dispositivo pronto esse processo serve para todos os androids um desses processos vai ajudar você a formatar o seu telefone galera se você gostou já sabe deixa o like se inscreve no canal comenta alguma coisa aí embaixo o que você ficou com dúvida no vídeo e a gente pode trazer um vídeo resposta em outra ocasião valeu até a próxima e tchau